Eu acho que tem muito estresse acumulado, muito ódio, a gente vê esse negócio aí do Hamas com o Israel, a gente nem fala mais de Rússia e Ucrânia, para você ter uma ideia que também está lá, o pau está comendo lá também, o mundo está com muito ódio, virou um barril de polvo, a gente não sabe para onde isso pode andar, mas enfim, estamos vivendo esse momento difícil também, eu acho, no ponto de vista social, eu acho que esse aí, o mundo sempre tem problemas, óbvio, mas acho que o maior legado da Covid é esse pós-Covid, que eu acho que tem um problema social grande, sendo inflação, inflação empobreceu muitas pessoas, aí você tem demandas sociais muito grandes porque as pessoas empobreceram, e aí os governos, os estados, a maneira deles atacarem essas demandas sociais é fazendo o quê? Dando dinheiro, é uma maneira diferente, por exemplo, nós tivemos uma crise de 29, por exemplo, nos Estados Unidos, só fazendo um paralelo com outras situações, tivemos uma crise de 29 nos Estados Unidos, qual foi a grande ideia que os caras tiveram após crise de 29 como remédio? Pô, vamos fazer obra, e os Estados Unidos nesse momento explodiu de obra, né? Então as pessoas tiveram emprego, elas não tiveram, né, simplesmente um dinheiro, uma esmola que o Estado deu, não, as pessoas trabalharam, elas tinham emprego, a infraestrutura americana praticamente foi toda feita nesse período, pós-crise de 29, né? E eu acho que hoje a demanda é outra, a demanda, as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem o fácil, o dinheiro na veia, e aí não tem produção, se não tem produção, não tem dinheiro para distribuir e a gente entra nessa ciranda, né? Então eu concordo muito com os pontos do Ayrton aí, acho que realmente a bolsa é barata, já é barata há algum tempo, ela não ficou barata agora, né? Ela já é barata há algum tempo, em dólar então, a gente está muito para trás do que as bolsas dos Estados Unidos, por exemplo, a gente ficou muito para trás, principalmente pós-Covid, as nossas ações aqui em dólar estão a um percentual, não a fração do que era antes, comparado com o que é o S&P.